Olá rapaziada, esse jogo de pneus rodas e pneus completos vai para o nosso caro amigo Edney. Esse é o item 85080, ele fechou a compra pelo Mercado Livre e está levando esse kit. São rodas com os pneus montadinhos prontos para rodar. No anúncio está descrito como kit e roda, mas pneu misto, asfalto, terra para alto, barja, 1,5, rovan, HPI e KM. São, lógico, compatíveis com rovan e HPI. E dependendo do modelo da KM, pode ser compatível também. Vão todas com a nossa etiqueta de identificação. Estão aqui por questão de segurança e garantia. O Edney já é cliente nosso há muito tempo. Tem comprado vários produtos regularmente. da cidade de Carangola, em Minas Gerais. Cara, eu só fui para Minas Gerais uma vez na minha vida. E faz tempo. Quero passar por lá um dia desses. Então, estou mostrando aqui os pneus, para você ver que é tudo novinho. Minas Gerais, Minas Gerais, quem te conhece, não esquece jamais. Minas Gerais, aqui o lado interno das rodas. Ô Minas Gerais. Tudo novinho. Eu vou virar elas agora para mostrar o outro lado. Vamos ver o outro lado aqui. Virando. Virando, virando, virando. Vira, vira. São duas dianteiras. Cada roda vai com um insert, já montadinho. E pneu. Pneus especiais. Topa qualquer parada esses pneuzão aí. Essas rodas são da nova versão de fábrica. A novidade é o seguinte, Ednei. Lá pelo mês de julho, se der tudo certo, vai chegar o FS Racing Monster Truck. Por enquanto, vai vir só dez carros. Aquela picape Monster. Tração 4x4, motor 30 cilindradas, gasolina, aquele grandalhão. E vai chegar peças e pneus também. Vai chegar alguma coisa lá pelo mês de julho. Eu só não consigo trazer mais quantidade maior. Porque a situação complicou um pouco aí. No meio de campo. Mas eu acredito que ainda esse ano, lá pelo final do ano, a gente consegue trazer uma quantidade maior do FS Racing. Que o pessoal gostou. É um carro que saiu bem. Então, tem os fãs. Sempre tem os apaixonados por barja. Mas tem aqueles que são fãs mais do... Monstrão, motor 30 cilindradas. E isso aí a gente vai voltar a trabalhar. Na verdade, eu não parei. Seguinte, eu parei de trabalhar por um tempo com esse Monster Truck. porque eu tive alguns problemas com a fábrica. O que acontecia? Eu fazia um pedido. Vinha pedido errado. Aí, ó, veio coisa errada. Tá faltando coisa. Então, tá. No próximo embarque, próximo pedido, a gente manda as peças que faltaram, etc. Então, tá. Então, tá. No embarque seguinte, vinha tudo errado de novo. Então, manda a correção no próximo. Tá bom. Aí, no embarque seguinte, vinha... Aí, ia ser avolumando. É tipo uma avalanche. Começa pequenininho e foi crescendo. E cada embarque ia ficando uma falha pior que a outra. Aí, eu falei, não. Não vou mais trabalhar com a FS. Eles têm ótimos produtos. Tá. Eles têm ótimos carros. Os produtos da FS são de excelente qualidade. Mas, eu não sei o que aconteceu naquela época. Devia ter uns funcionários lá. Fazendo as coisas erradas. E eu recebi os produtos trocados. Veio o produto que eu não pedi. Veio o produto faltando pedaço. Então, eu espero que agora eles tenham mudado a administração lá. E esses erros não aconteçam de novo. Porque o produto deles, o Ednei. Produtos da FS são ótimos. São muito bons. E o preço também. Então, eu só espero que tenha mudado lá a administração do pessoal que fornece. Pra que venha tudo certinho dessa vez. Porque, o que acontece? Se eu recebo o produto errado, eu fico em falta com o cliente. Então, é um problema pra mim e pra pessoa que compra o meu produto. Entendeu? Foi por isso que eu parei por um tempo de trabalhar com eles. Mas, lógico. Se eles me mandam o produto certinho, eu tenho o produto certinho pra entregar pro cliente. O que aconteceu? Teve casos de o cliente precisar de peça. E aí, o fornecedor não me mandou as peças que eu pedi. E o cliente ficou na mão. Então, uma situação que não dá pra... Pra tocar adiante. Entendeu? Mas, vamos ver se dessa vez a gente volta a trabalhar. Eu só vou receber produtos da FS em julho. Se tudo der certo, lá pelo mês de julho. Valeu! Nosso caro amigo Ednei, de Carangola, Minas Gerais. Pra você aí, um grande abraço.